Música Pode seguir a tua estrela, o teu futuro já estará Fantasiando os segredos, o ponto onde quer chegará O teu futuro é luminoso, eu vejo o que era? Eu vejo o que era? O paraíso perigoso, que a palma dava no rosto E vem com tudo, não cansa, pede balança, meu amor Eu fiz quando for a hora E vem o sonho, não cansa, pede balança, meu amor Eu fiz quando for a hora Música Toda a sua sala Música 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 É que o estado Explica a grande glúria do coração O céu do céu, do céu, do céu Não conta de mim Eu moro com a minha mãe Mas o pai vem me desistir Eu moro em algum lugar Eu moro em qualquer lugar Já adorei toda casa de rei Me lembro Eu moro com os meus pais